Capítulo 15 Foi difícil dormir na noite anterior, um turbilhão de pensamentos tomou conta de mim e a descrição de Elisandra referente ao ocorrido com Rogério e Eliseu refletiu em meus pesadelos. Meus pesadelos mostram uma menininha, no meio de um monte de sangue, esse ciclo se repete desde os meus 10 anos de idade até agora. Foi difícil não comentar com Safira tudo o que aconteceu, mas ela também não insistiu em perguntar os motivos da minha demora para voltar para casa. Uma mensagem de Henrique chega em meu celular. Bom dia, Cami, estou com saudades de você. Enviada às 8h55 da manhã. Um sorriso bobo se forma em meu rosto, logo que leio a mensagem. Bom dia, Henrique, também estou morrendo de saudades de você. Enviada às 8h57 da manhã. Realmente, tanto sua vida quanto a vida da dona Safira devem estar muito chatas sem a minha presença, não é mesmo? Enviada às 8h59 da manhã. Respondi a mensagem com o emoji de coraçãozinho e outro de sorriso, vou iniciar hoje a minha leitura do livro, preciso me aproximar mais de Deus e saber quem sou eu. A indicação de Rogério não poderia ter sido melhor, esse livro sem dúvida alguma deveria ser lido por todo o cristão. Estou em meu primeiro dia de devocional, e na verdade, se pudesse faria a leitura completa do livro. O autor faz a indicação do devocional ser feito diariamente. Depois de tomar meu banho e fazer minha higiene matinal, vou até a sala, coloco um louvor para tocar enquanto faço o café da manhã. Temer porque, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha seu nome é Jeová Jiré irás prover de novo eu creio em ti. Haja o que houver venha ao que vier irás prover de novo eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo mas vivo do que creio irás prover de novo eu creio em ti. Jeová Jiré, Aline Barros. Estou descobrindo as coisas que me acalmam, aquilo que me traz paz espiritual e mental. Tanto os textos que escrevo quanto cantar um pouquinho diariamente estão me ajudando muito a ter um dia um pouco mais tranquilo. Preparei café e pão de queijo suficiente tanto para mim quanto para Safira, a pobrezinha chegou às 11 horas da noite e deve estar exausta e morrendo de dor de cabeça, tanto ela quanto Henrique tem uma enxaqueca hereditária que costuma ser muito forte. A vida de um médico legista, com certeza não é a mais tranquila de todas. Meu celular começa a tocar atendo, percebendo tratar-se de Manuela. Fala, Manuzinha. É um pouco difícil conversar com ela, conhecendo sua história familiar e sabendo que nem ela mesma sabe os problemas e tragédias que a rondam. Você está muito ocupada agora? Ela questiona. Não, porque a pergunta. Vou visitar meu pai hoje, junto com a minha mãe, nós duas vamos nos encontrar lá e como você disse que queria conhecer eles, agora é uma ótima oportunidade para isso. Conhecerei o primogênito de Lisandra, meu Deus. Claro Manu, se você quiser nós podemos ir até no meu carro para ficar mais fácil para você. Podemos nos encontrar daqui a 10 minutos, no térreo, vamos no seu carro sim. Claro, até daqui a pouco. Digo encerrando a ligação. Deixei um bilhete para Safira, juntamente com um remédio que pode ajudar a amenizar as dores de cabeça que deve estar sentindo. O trajeto até o manicômio foi acompanhado por muitas conversas a respeito de coisas aleatórias como nossos louvores favoritos, nossas preferências de pregadores e nosso estilo de hinos. Dona Angélica criou a filha, no estilo Assembleia na raiz enquanto eu vim da geração pentecostal e ao mesmo tempo um pouquinho worship. Saímos do carro, tento não evidenciar minha inquietação, ao saber que em breve estarei diante do irmão de Rogério, do filho de Lisandra. Oi mãe, bença, então, essa aqui é a Camila, a amiga de quem lhe falei. Depois de abrir um sorriso largo para a filha, retribuindo o abraço que anteriormente a mesma deu a ela, Angélica me analisa rigorosamente. Esse seu rostinho me faz lembrar alguém querida, só não sei quem mas eu acho que te conheço de algum lugar. Ela sorri para mim, retribuo o sorriso. Já é a terceira pessoa que me diz isso, mas na verdade, não sei a quem eu trago a memória, nunca vi a senhora em lugar nenhum. Quando eu me lembrar eu aviso querida, agora vamos, estou devendo uma visita a eles eu não sei há quanto tempo e provavelmente vou ouvir um sermão de meia hora. Ela diz rindo de si mesma. Como a senhora já deve saber mãe, ele estava mais na realidade paralela do que na nossa, ultimamente, provavelmente nem deve se lembrar da sua ausência então fique tranquila. O semblante triste de Manoela é capaz de cortar o coração de qualquer um, entramos pelos portões do hospital enquanto as duas discutem a respeito do assunto. Entramos no quarto, uma figura com o mesmo olhar imponente da minha chefe, depois de lançar as minhas duas acompanhantes um sorriso genuíno, começa a me analisar como se soubesse de todos os meus pecados. Os olhos azuis como o céu extremamente semelhante aos da mãe, os cabelos castanho claro. Eles eu lança um olhar interrogativo à filha, que se aproxima da cama rapidamente. O senhor lembra da Camila, a amiga de quem tinha falado com o senhor há alguns dias atrás, é ela. Sua expressão de desconfiança fica um pouco mais amena, dá para ver que sua confiança nas pessoas é baseada no que lhe é dito pela filha ou pela ex-esposa. As duas com certeza são seu ponto de equilíbrio, aquelas que passam toda a segurança que ele não tem por conta da doença. Você, está com a mesma carinha que tinha quando engravidou, aquele mesmo brilho nos olhos. Eles eu diz, olhando a filha que por sua vez começa a rir, uma risada transparecendo um desespero. O Salomão, na última vez que você disse isso, eu engravidei então por favor não repete mais. Ela fala de maneira suplicante, fazendo a mãe começar a rir. É um dom que Deus me deu e eu na verdade sou muito grato por ele, é uma das poucas utilidades que eu ainda tenho para o mundo antes de me fechar naquele mundo que eu sinceramente nunca quero voltar. As palavras foram carregadas de dor. Isso é impossível Salomão, e você quer saber porquê, eu estou me cuidando para impedir que isso aconteça. Manuela diz, pondo uma das mãos no coração e cruzando os braços logo em seguida, provocando um sorriso malicioso no rosto do pai. Anja, você avisa ou quer que eu faça isso? Ele chama a ex-namorada de Anja, e isso é muito fofo. A linda morena de cabelos cacheados, lança a filha o mesmo sorriso malicioso que o ex-namorado, começando a rir posteriormente. Ô meu amor, como a mamãe pode te explicar isso, eu também me cuidava antes de ficar grávida de você, isso nunca me impediu então é melhor vigiar as palavras do nosso profeta aqui pois ele também disse que eu estava com o olhar de grávida quando nós concebemos você. Antes que Manuela possa questionar os pais, seu celular começa a tocar, fazendo com que a mesma se retire rapidamente para atendê-lo. Ela lembra ele, Anja. Seu olhar se volta a mim, despertando tanto minha curiosidade quanto a da ex-namorada. Quem, ele, a mulher questiona. Ela tem os mesmos olhos claros, a mesma marca de nascença, o mesmo formato de rosto e o mesmo olharzinho perdido do Rogério. Suas palavras fazem meu coração acelerar e minhas mãos tremerem. Achava que você tinha esquecido do seu irmão, já faz mais de 20 anos que você não toca no nome dele, na verdade, nem a Manuela sabe da existência desse tio. Angélica está visivelmente surpresa e chocada com tudo isso. Eu lembrava dele, até um dia que ela me disse que ele era igual a ela, tinha matado a esposa e a filha do mesmo jeito que ela matou o nosso pai. A revolta na voz daquele homem é cortante, pode-se perceber facilmente que o dia que o Rogério cruzar seu caminho e estará morto com certeza. Ele, eu vou deixar você aqui com a Camila uns 5 minutinhos porque vou atrás da Manu, tudo bem. Extremamente transtornada com o que eu vi, Angélica me lança um olhar suplicante e eu balanço a cabeça positivamente, lhe dando tranquilidade para se retirar do quarto. Uma vez, logo depois do casamento, ele veio aqui, junto com a esposa para falar comigo, me disse que estava com uma série de dúvidas em relação aos planos de Deus para ele e naquele dia eu acabei dando um conselho. Ele parece mais à vontade comigo, me dando liberdade para perguntar. Qual o conselho você deu para ele? Muita gente encara os planos de Deus para ela como um cargo na igreja. A por que Deus vai me dar um ministério no louvor, a por que eu vou pregar, a por que eu vou ser pastor e etc. Obviamente, o propósito que todo cristão deve ter é servi-lo sem qualquer reserva, adorar a ele independente de qualquer coisa. Mas às vezes o seu chamado não está em exercer alguma função dentro da igreja e sim, na sua simples história de vida, existência ou até mesmo no que você trabalha. Por exemplo, você trabalha no quê? Sua pergunta me desperta do transe provocado pelo impacto de suas palavras. Sou jornalista investigativa, meu dom basicamente seria falar da vida dos outros se for para pensar assim. Ele abre um sorriso, como se tivesse acabado de ouvir uma criancinha cantando Atirei o Pau no Gato. Não, você está confundindo com o ministério atribuído a muitas irmãs da igreja em que eu congregava quando era criança, o ministério da fofoca, não é dado por Deus mas muitas pessoas tomam posse. Seu ministério é contribuir para que a justiça seja feita, se a pessoa for culpada, ajuda a espalhar a informação de que a pessoa é culpada e precisa pagar pelo que fez, mas se ela for inocente, pode ajudar a devolver a liberdade. É muitas pessoas que perderam até mesmo a vontade de viver por conta da prisão ou algo do tipo. Se minha vida fosse baseada em ministério dentro da igreja, já estaria afastado, aos olhos humanos sou apenas um maluco que vive entre a realidade real e o mundo paralelo. Me desculpa Eliseu, não sei se essa pergunta vai te ofender, mas você nunca orou pedindo a cura ou se revoltou com ele por causa da sua condição? Não vou negar moça, essa cama já foi palco de muitas noites de choro pedindo a morte, a cura pois o que eu vivo não é nada fácil, até mesmo já tentei me revoltar mas como diz o apóstolo Paulo. A graça dele me basta, e até mesmo na minha pior crise, quando sinto que estou à beira de cometer uma loucura ou até mesmo estou perdendo a razão e saindo completamente da realidade, ele aparece para me lembrar que é ele que me sustenta e que até isso que eu estou vivendo tem uma razão de ser. Antes que você me pergunte, não sei a razão e nem me cabe saber, estou aqui para servir e não para ser servido. Precisava conhecer alguém com a vida um pouco mais complicada que a minha, para parar de me lastimar em relação aos traumas que tive na infância e entender que a graça dele me basta e que os motivos pelos quais eu passei e ainda passo por tudo isso não importam. Sua filha não te chama de Salomão à toa, agora eu entendo o motivo. Essa foi a deixa para Manuela entrar acompanhada por Angélica. Bom paizinho, eu agora vou precisar ir embora junto com a Camila, o senhor vai ficar aqui mais algum tempo com a minha mãe, eu preciso resolver algumas coisas em casa. Ela está visivelmente nervosa. Mas você volta não é mesmo, não inventa de sumir por favor tenho medo dela acabar fazendo alguma coisa com você. Ele com certeza está se referindo a Marina. Ela não vai fazer nada comigo paizinho, a polícia já está caçando ela e pelo que eu soube ela tem muitos outros crimes nas costas além do que ela fez com o meu avô, pode ficar tranquilo que logo ela vai estar presa. Manuela diz de maneira categórica me fazendo entender que provavelmente já sabem do paradeiro de Marina. Agora vocês viram que não é coisa da minha cabeça. Eliseu questiona, o desespero é evidente no rosto. O senhor estava certo pai, mas fique calmo, vou mandar uma escolta policial para ficar de guarda na porta do hospital, se ela cometer a ousadia de se aproximar vai sair daqui algemada. O único lugar capaz de segurar aquela mulher vai ser o inferno, porque acho que nem no céu ela entra, cadeia nenhuma vai conseguir conter aquela louca. As palavras de Eliseu com certeza são verdadeiras, esse tipo de pessoa que consegue romper as barreiras da idade para fazer o mal com certeza o Brasil não está preparado para segurar. Tenta ficar calmo tá bom, nós vamos cuidar de proteger o senhor e os outros envolvidos nessa história, porque tem mais gente com certeza. Tudo bem, vou confiar em você. Me retiro do quarto, juntamente com Manuela. Voltamos ao prédio, entro em casa, ouvindo uma conversa de Safira com quem suponho ser Henrique no telefone. Você tem certeza filho ou são apenas especulações? Não podemos machucar ela com uma notícia que não é real. Será que eles estão falando de mim? Você vai voltar para casa mais cedo para contar para ela ou prefere que eu faça isso? Tudo bem filho, é melhor você contar, eu estou até agora sem acreditar e vou precisar que você conte de novo para mim quando voltar para cá. Safira está visivelmente emocionada. Eu vou com ela te buscar no aeroporto então daqui a duas horas não é mesmo, está bem querido, bom voo para você. Safira fala encerrando a chamada. O que houve, Safira? Com um enorme sorriso no rosto, ela me abraça fortemente. O Henrique está voltando hoje querida, com ótimas notícias, bom, talvez sejam pouco angustiantes no começo mas a tendência é que elas tragam pelo menos um sorrisinho sincero para esse rostinho lindo que você tem. Algumas pessoas deveriam entender que ansiedade faz mal para a saúde, vou me controlar para não roer minhas unhas até essa criatura chegar com a tal informação.